aqui, vamos começar. Eu queria começar falando, me apresentando, meu nome é Sérgio Arruda, eu sou um pai enlutado pelo suicídio do meu filho Pietro. Eu comecei, logo que o meu filho morreu, eu comecei um blog chamado Depois da Borda, nesse blog eu conto a minha história, comecei contando a minha história, da minha família, como que a gente estava enfrentando o suicídio do meu filho e depois, com o tempo, a gente vai tendo contato com muita, muita gente, é um mundo desconhecido para muita gente, mas para a grande maioria das pessoas, mas a gente vai tendo contato com muita, muita gente por causa do blog que cresceu de uma hora para outra, não estava previsto, eu comecei a ter contato com muita, muita gente, então as minhas histórias, elas passaram até um pouquinho das histórias de todo mundo que entrou em contato comigo, que escreveu nos comentários, que me mandou mensagens, então são muitas e muitas centenas de mensagens, de comentários relevantes, contando suas histórias. Eu, logo que, logo depois que aconteceu também a morte do meu filho em janeiro do ano passado, eu comecei a estudar sobre suicídio, sobre o luto por suicídio, para me ajudar também, e esse ano, quando chegou o Setembro Amarelo, e eu vi a campanha do Setembro Amarelo, eu não gostei, não gostei mesmo de uma afirmação que a campanha faz de que o suicídio é prevenível, e ela fala isso com todas as letras, tá? Todas as informações que eu vou passar aqui, elas estão, são poucas, tá? Não vou falar muito de estatística, são poucas informações, mas tudo está no site da OMS, no site da IASP, que é a International Association for Suicide Prevention, em português, Associação Internacional para Prevenção do Suicídio, e no site do Setembro Amarelo. Eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, eu sou um pai enlutado que resolveu estudar sobre o assunto.